Bem-vindos a mais de ponto preço especial. No programa de hoje eu trouxe Aniquilação, a Praga, que tem roteiros aqui do Matthew Rosenberg, tem o Chris Gage, Dan Abnett, o Michael Moretti e vários outros desenhistas. Numa série que vem dessa... bem, desde 2015, quando a gente teve o segundo Guerra Secretas, que foi um evento super legal, a gente está vendo a Marvel refazer as mesmas sagas sempre. A Guerra Secreta 2, a Guerra Civil 2, a Aniquilação, a Praga, que é uma aniquilação que já é a Aniquilação 3, tem várias outras... até Heróis Renascen, tem Heróis Renascen 2, que eu ainda vou acabar lendo a história. Mas enfim, a Aniquilação, a Praga, ela foi lançada de uma forma bem contida em 2019, novembro e dezembro de 2019, em seis edições especiais, que é a Aniquilação Alfa e Ômega, né, iniciando e terminando, e no meio disso a gente tinha Quarteto Fantástico, Nova, Surfista Prateado e Bio Raio Beta. E é uma história interessante, assim, é bizarro. Eu levanto inclusive a questão, o que vale mais numa história? É a conclusão ou a sua jornada? E eu vou chegar nessa questão, porque eu não sei se eu gostei ou não dessa Aniquilação à Praga. Bem, antes de tudo, a Aniquilação, ela é um marco muito importante, não essa saga, mas a saga Aniquilação de 2006, é um marco muito importante pra trazer o universo Marvel, né, o universo cósmico Marvel, de volta pra continuidade. Até então a gente tinha uma edição ou outra, uma edição especial ou outra, quando os Vingadores iam pro espaço, mas ficava por isso mesmo. Aqui, como o próprio Fernando Lopes, que é o editor, ele aponta, em 2006 a gente tem, aqui lançado em 2007, mas em 2007 no Brasil, tem esse retorno da Aniquilação, né, retorno desses vários personagens, vários super-heróis pra continuidade, ver o que que tava acontecendo fora desse pedaço de pedra que fica flutuando no espaço que a gente chama de terra, que parece que tudo é o centro dos acontecimentos. Na DC, talvez, na Marvel também, mas mais coisa acontece além disso. Enfim, foi um evento muito importante, Guardiões da Galáxia, que tão fazendo mega sucesso até hoje no cinema, vem daí. Guardiões da Galáxia já existia, desde a década de 70, né, final de 70 e 80, mas o Guardiões, como a gente conhece hoje, é dessa época, inclusive do Dan Abnett, e o Dan Abnett volta aqui pra Aniquilação à Praga. Mas o que que consiste, bem, e aí a gente teve, só pra finalizar, depois da Aniquilação, teve Aniquilação 2, aí teve Guerra de Reis, e parece que com o tempo, esse universo espacial, ele foi enfraquecendo, até ser completamente abandonado. Isso muito do início dos anos de 2010, quando a Marvel tava meio tateando pra procurar novas iniciativas, que, ao invés de abraçar uma que tava dando certo, ele foi abandonado completamente, e voltou a se entrar na Terra, quando não precisava, ou uma coisa não influenciou na outra. Mas, enfim, entre 2006, 2007, até 2010, 2011, a gente tem um universo Marvel cósmico muito eficiente, muito importante, tendo suas próprias aventuras, e que foi bem legal de acompanhar. No Brasil também foi bem capenga, na verdade, o finalzinho foi completamente abandonado, e foi a Salvat que foi publicar essas últimas edições, não sei nem se foi publicado tudo. Enfim, Aniquilação, a Praga, ela vai fazer referência a essa Aniquilação, agora em 2019, vai, inclusive, trazer de volta alguns personagens, daquela primeira história, pra trabalhar eles com uma forma um pouquinho diferente. Inclusive, sem Aniquilação, a gente vê o Aniquilador, tá aí o nome, né, o rei, o imperador, o grande deus do universo negativo, invadindo o universo recorrente, o universo corrente, o universo positivo, nesse é o Aniquilador que sofre uma invasão, não do universo positivo, mas de outra, de outro universo paralelo, que é o Câncerverso. Um cenário decrépito, criado, já faz algum tempo, e quem passou mais tempo nesse lugar foi o Nova. Isso é retomado nessa história. E aí, bem, esse Câncerverso tá invadindo o universo negativo, não tem como resolver a situação, e o Aniquilador resolve, com a ajuda do Blastar, que aparece só nessa primeira edição, depois ele desaparece, mas com a ajuda do Blastar, ele acaba fugindo do seu próprio universo pra procurar ajuda. E aí a gente vai acompanhar, nas edições seguintes, as consequências dessa invasão, dessa zona negativa sendo completamente destruída. Outra coisa, na primeira edição, a gente já tem o grande vilão, que é o Sentinela. O Sentinela, que é uma versão de Superman do universo Marvel, com problemas psicológicos de dupla personalidade, mais ou menos, tem um lado obscuro dele, um lado sombrio que sempre domina o personagem. Nesse caso, o Sentinela, a identidade é Bob alguma coisa, ela foi pro universo negativo com sugestão do Reed Richards pra tentar expelir essa parte ruim dele. Parece que funcionou, mas ao expelir a parte ruim, na verdade, a parte ruim ficou com superpoderes, a parte boa ficou boiana no espaço. E aí ele se junta com o Câncerverso pra invadir e destruir tudo. E aí, a partir disso, a partir dessa apresentação que a gente tem, cada uma das edições que compõem a saga antes do final, antes da Ômega. A gente passa primeiro pelo Quarteto Fantástico, faz aquela referência ao Tachumana, que ficou preso no universo negativo, no Câncerverso, durante um bom tempo. Ele tem até... foi o mesmo momento que estava o Senhor das Estrelas e o Nova. O Nova se sacrificou pra que o Senhor das Estrelas e o Tachumana conseguissem fugir. E essa primeira, essa edição do Quarteto Fantástico, ela funciona, é a mais simples dela. Funciona mais como um chamado pra aventura. Em seguida, a gente tem a história do Nova. E quando vai pro Nova, aqui é o Nova, o Richard Riker. Richard Riker. Eu sempre esqueço o sobrenome. São esses personagens que a gente gosta, mas não acompanha tanto. Mas, enfim, faz até um... Um resumo bem rápido, quem é o personagem, onde que ele teve. Até essas referências de quando ele estava no Câncerverso e como ele conseguiu fugir de lá. E, bem, desde que ele fugiu, ele está meio perdido, não sabe o que fazer. E aí ele, junto com o Aniquilador, ele resolve ajudar a conter o Câncerverso. Essa edição do Nova, eu gostei bastante, porque vai posicionar o personagem, vai falar tudo o que aconteceu com ele. Fazer aquele grande resumão, pra quem não estava acompanhando. E pra quem sabia apenas pontualmente, nos últimos 10 anos de vida, que aconteceu com ele. Até que ele é mandado pra zona negativa com o Aniquilador. E aí ele tem que fazer a sua jornada pra tentar destruir o Câncerverso. Eu acho que o desenvolvimento foi bem legal. Foi bem legal. Em seguida, surfista prateado. Surfista prateado é outro que está passando por vários momentos de transformação. Ele, ultimamente, ele nem é mais prateado. Ele é preteado, como o Coisa acaba falando. E aqui ele vai encontrar, no meio do universo, ele vai encontrar uma incursão da zona negativa no universo positivo. Justamente a fuga de pessoas dessa guerra, dessa destruição total. Refugiados que tentam chegar no universo positivo e que, quase por completamente, eles são eliminados. O surfista prateado, ele vem se isolando cada vez mais, desde que ele foi meio que possuído por uma energia sombria, energia obscura, no começo do universo. Ele está realmente esse preto prateado. Ele enfrentou o Kino na saga do Venom. E agora, boiando no espaço, ele acaba tendo que ajudar o universo negativo da forma que ele pode. E é ele que vai encontrar com a versão humana do Sentinela boiando no espaço. Então, tem o desenvolvimento legal dessa história. E aí, termina com o Bio Raio Beta. O Bio Raio Beta, atualmente, está com uma série bem... Que falam muito bem. Não vou falar que é bem interessante, porque eu não li. E eu acho que não vou ler, porque veio para o Brasil num preço muito absurdo de caro. Está lá na minha lista. Um dia, quando eu tiver 50% de desconto, é capaz de eu comprar. Mas é uma série mensal. E isso acaba me deixando com o pé atrás. Deve ter dois ou três encadernados. Mas dois ou três encadernados a mais de 60 reais. Não dá, né? Enfim, aqui, a história... Essa história específica, ela lembra um pouco a do Quarteto, né? Pelo menos a estrutura do Quarteto Fantástico. Porque também é um chamado para aventura. É um chamado de... Ele precisa responder a um pedido de ajuda. Primeiro, ele está ajudando, salvando um planeta. Aí, ele fica preso nesse planeta, porque ninguém quer que ele saia de lá. Ele é o grande herói, o grande deus herói. Até que o próprio planeta acaba sofrendo um rasgo na realidade. Que vem essas criaturas do universo negativo. Que o Bio-Raiobeta, junto com o Dentinho... Eu acho engraçada essa união dos dois. O Bio-Raiobeta e o Dentinho tem que se juntar para evitar essa invasão. Simples a história. Mas tem uma relação interessante até essa relação de hierarquia entre um herói e as pessoas que ele salva. Gostei de todas as histórias até aqui. Desde a Aniquilação Alfa até os Tains, que é o Quarteto Fantástico, Nova, o Sobista Prateado e o Bio-Raiobeta. As histórias, elas compreendem uma continuidade do que está acontecendo, essas junções de uma grande saga, que poderia ser uma grande saga, e os Tains que se ligam a ela de forma natural, orgânica, interessante, envolvente. Cada um dos roteiristas que está trabalhando com essas histórias, cada um dos desenhistas que está trabalhando com essas histórias está muito legal. E aí vem esse questionamento que eu lancei no início. O que vale mais? A jornada ou a conclusão? Por que quando a gente chega na Aniquilação Ômega, além de ser atropelado, eu até estava de boa por ser atropelado. Já, poxa, eles fizeram só em seis edições. Talvez poderia ter mais edições e desenvolver melhor? Sim, poderia. Mas não foi nem esse o problema. As coisas aqui começam a se somar... Acho que realmente, atropelo é a palavra básica para o que acontece nessa fase Ômega, porque ele tem que juntar o início da história, esse Câncerverso aparecendo, o Sentinela, o papel do Sentinela com o Câncerverso e todos os Tains, todos os personagens que estão se unindo ao longo das aventuras. Bill Raybeto, o Quarteto Fantástico, o Nova e o Surfista Prateado. Tudo isso até poderia acontecer de forma rápida, mas não confusa, não estranha. E aqui ficou muito ruim a forma que foi tudo colado. Parece que a gente... Sabe aquele desenho que o pessoal coloca de trilogias e tal, que é um cavalo super bem desenhado, aí chega no segundo, já está aquela mais ou menos, e o terceiro é dois rabiscos que você não entende nada do que está acontecendo. A Aniquilação, a Praga, foi isso que aconteceu. A gente tem um início interessante com plotes, uma trama não tão sensacional, porque me lembrou muito a Aniquilação 2, com o principal inimigo, aquela raça dos... daqueles aliens dos X-Men, que agora está fugindo o nome, toda hora que eu tento lembrar o nome, está fugindo, que é a ninhada. É uma versão da ninhada. Então a Praga não deixa de ser uma versão da ninhada, agora ele se transforma nesse Câncerverso que já existia. Mas ok, não estou com problemas com esses plotes repetitivos. O problema é o final. É o final muito mal feito, muito... É... Atropelado. Ok, eu não queria usar a palavra atropelado, mas ele é completamente atropelado. Em determinado momento, onde a gente tem todo mundo se batendo, se batendo, se batendo, abre-se um portal e aparecem bilhões de heróis que você nem sabia que tinham alguma coisa a ver, porque o Nova reuniu todo mundo, a gente nem sabe como, nem sabe porquê. Eles simplesmente estão lá para fazer número. E não faz o menor sentido. E aí continua, porque o final dele é um final... É um final bizarro. O Surfista Prateado, ele tenta incorporar no Sentinela, com todo o poder cósmico e diferente que ele tem. Aí o Nova começa a sugar o Câncerverso para si mesmo, para eliminar esse problema do Câncerverso. E eu estou falando spoilers? Estou falando spoilers. Mas continua. Então eu deixo esse Continua para vocês. As últimas páginas, cada vez faz menos sentido. E isso dá para perceber que os roteiristas tinham uma edição para resolver tudo. Eles podiam ter se planejado para uma resolução até mais simples, mas quiseram fazer uma coisa completamente bizarra, que não tem o menor sentido. Então, se vocês forem ver a Aniquilação, a Praga, talvez dê para parar até o bio-raio-beta. Você vai saber a conclusão? Não, não vai, mas cria a nossa imaginação que vai sair qualquer coisa. Vai ser bem melhor que o final da Aniquilação à Praga. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chopeado para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba para o seu gáudio, onde falam sobre filmes e séries todos os dias com desenhos novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast que eu faço com o Rafael, e com outras pessoas que a gente convida, faz entrevistas. São episódios atemporais, Então, procura no Spotify Anchorage, Fortaleza Quântica, tem vários episódios já com várias recomendações. Link na Amazon, qualquer compra link na Amazon ajuda muito o canal. A Aniquilação eu comprei por lá, até por isso eu demorei muito para comprar. Não me arrependo de ter demorado, esperei uma promoção legal, acho que estava com uns 40%, e aí eu finalmente comprei, na época foi lançado em 90 de 2020, por R$45,90. Já era uma edição cara, por isso que eu demorei tanto. Agora, essa mesma edição vai estar saindo por quanto? 200 páginas em capa cartonada? R$80,00? Não sei, não sei o que falar dos preços atuais. Mas, 40% de desconto na Aniquilação, a Praga, pagando R$30,00, 200 páginas, acho que foi R$30,00, ou foi até menos. Acho que vale a pena. Até pela experiência de uma história, de uma rememoração de alguns personagens, principalmente nessas edições únicas, que estão aqui no meio, mas a história em si, os R$45,00 não vale a pena ser gasto não. Enfim, vou ficando por aqui. Comentem nos comentários se vocês leram essa saga, se não leram, tinham vontade ou não, se eu acabei com a vontade de vocês, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.